Fala aí, galera. Tudo bom? Já me ouvem aí? Boa noite a todos que já entraram na live, estavam esperando aí. Tudo tranquilo? Deixa eu só confirmar aqui com o pessoal da ICS se o áudio tá ok, tá todo mundo me ouvindo bem. Tudo bom, galera? Vocês podem ir mandando mensagem aí, dando um alô pra dizer quem tá por aí. Beleza, e eu vou estar sendo atualizado. Bom, eu queria explicar pra vocês o que eu queria fazer hoje, eu queria fazer uma live mais tranquila, assim, aonde eu basicamente vou fazer uma demonstração de Grand Cycle, com esse personagem do filme Iron Giant, né, que é o Huger. E de 15 em 15 minutos, mais ou menos, eu vou respondendo umas perguntas e respostas, assim, né. A gente vai fazendo umas sessões de perguntas e respostas, no caso, né. Tá? Aí vocês podem ir mandando perguntas, tanto relativo ao que eu tô fazendo, eu também, dentro do possível, vou comentando, só que aí pra ficar mais concentrado no que eu tô fazendo, eu vou parar pra responder as perguntas, daí volto a fazer o Red Cycle. Beleza? Vai dando um alô aí. Quem quiser também compartilhar essa live, pra que outras pessoas fiquem sabendo, né, ou sejam notificadas, pode fazer. Por favor. Beleza? Deixa eu tirar essa... Bom, vamos começar, então, já tem bastante gente por aí, conforme o pessoal vai chegando. Deixa eu explicar o que eu fiz aqui, né. Então, eu peguei o model sheet do Huger, né, que é esse personagem do Iron Giant, e a ideia é fazer um rough animation, bem rough mesmo, de um run cycle em perspectiva, né. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer os dois frames chamados contact, né. Tem várias maneiras de a gente começar um run cycle, mas um jeito que costuma funcionar é através dos contacts, né, planejando a cena através dos contacts. Então, eu fiz esse daqui um pouquinho mais definido, um pouquinho mais um model, assim, mas ainda bem rough, e esse aqui bem mais solto, porque eu tenho total certeza de que, muito provavelmente, eu vou precisar ajustar eles, tanto um quanto o outro, né, ao longo do run cycle, né, inclusive para fazer esse ciclo funcionar, né. Então, esses dois frames são os contacts, tá. Vou até deixar escrito aqui para vocês saberem, né. Opa. Bom. Tanto esse quanto o outro. Então, esse aqui é o contact 01. Esse é o contact. Dois. Tá. Não quer dizer que ele seja um número 1 e o número 2, né, da minha animação. Só para saber que tem os dois contacts por enquanto. E aí tem várias maneiras, né, de abordar um run cycle, um walk cycle. E tem animadores que preferem fazer de uma maneira, outros animadores preferem fazer de outra, né. Eu vou fazer do jeito que, na minha opinião, tem mais benefícios, né. Entre os prós e contras de um método aí, tenha mais prós, né. Vocês já devem ter visto um livro por aí e tal. Então, eu vou fazer o pessoal. Pessoas ensinando a fazer um walk cycle, run cycle, sempre desenhando os frames opostos, né. Tipo, desenhando os dois contacts, por exemplo. Depois desenhando os dois down, né. Que é a parte mais baixa do run. Depois os dois passing positions. Depois os dois up. Que é a parte mais alta, né, desse ciclo. Eu prefiro não fazer dessa maneira, porque isso faz com que eu perca muito o senso de straight ahead, né. E eu acho que um run cycle precisa mais do que tudo, mais do que ser, assim, correto, tecnicamente. Ele precisa ter energia. Ter plasticidade, né. E fazer dessa maneira, que eu vou fazer, dá mais plasticidade. Que é basicamente o seguinte, né. Eu fiz os dois contacts meio que como um planejamento aqui. Basicamente, só pra eu ter um guia de altura, de posicionamento do personagem na tela e tudo mais. E depois eu vou animando os meus keyframes straight ahead. Tá. Vou animando os meus keyframes straight ahead. Até que eu chegue no próximo contact. Né, no contact número 2, que é esse. A hora que eu chegar nele, eu faço todos os outros keys, pros outros passos, voltando pro primeiro, pra completar os dois passos. Né, dessa maneira eu acho que flui bem mais. Queria agradecer a presença de todo mundo aí, tem bastante aluno meu que tá entrando, né. Boa noite a todos aí. Alunos e ex-alunos, né. Sejam bem-vindos. Chamem seus amigos aí pra chegar na live também, que eu acho que vai ser bem interessante. Beleza, vamos começar então. Eu vou deixar aqui, ó. Até escrevi aqui já, ó. Né, eu vou deixar aqui que eu vou tirar dúvida em alguns minutos. Enquanto isso eu vou rafiando aqui e vou comentando o que eu tô fazendo, beleza? E aí vocês podem fazer perguntas, que eu vou dar uma olhada nas perguntas e responder mais ou menos de 15 em 15 minutos, assim. Tá? Beleza. Bom, vamos lá. Então, eu vou fazer exatamente o que eu falei, que é animar todos os meus keyframes straight ahead agora. Tá? Porque eu já tenho dois keyframes de planejamento e eles são, pra mim, pelo menos, o suficiente pra eu garantir que esse walk vai bem, né. Essa preocupação excessiva demais em fazer que tudo funcione tecnicamente, na minha opinião, não ajuda muito, né. E essa também é uma preocupação mais de um animador iniciante, né. Mais pra frente, a gente tem muito mais a preocupação de que a cena fique legal, de que tem apelo visual, né, de que tenha plasticidade, que seja interessante de ver, né, entretenha, né, do que que ela seja 100% correta tecnicamente. Até mesmo porque essa parte técnica depois fica sendo a parte mais fácil, né, de corrigir. Então, é só dar uma comparada aqui e ali e prestar atenção que você acaba corrigindo. Então, o próximo framing que eu vou fazer aqui, depois do contact, é o down, né. Desculpa aí, galera, que eu tô com a garganta meio ruim. Tá? Meu primeiro down aqui. Então, vocês podem ver que eu tenho um guia de perspectiva bem básico aqui, né, só mesmo com um ponto de fuga, que tá fora da tela, no caso, né. Eu tenho uma ideia da altura, da onde os pés tão tocando o chão, esse plano, né, pra esse personagem correr. Então, vamos fazer aqui. Vou demarcar... Bem raf primeiro. Super raf. E depois... A gente dá uma definidinha melhor, né. Ficar muito encanado com desenho nessa fase, não. 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 Até tem várias outras coisas que eu preciso ir descobrindo, né. Inclusive, descobrindo se os meus contacts funcionam ou não, porque pode ser que eles não funcionem, né. E aí, Tchau. Tchau. Tem que tomar decisões, né, ainda. Por onde eu quero mexer as coisas, qual o caminho que eu acho que as partes do corpo devem fazer, né. Então, muita decisão pra tomar aqui ainda, né. E aí, Tchau. 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 Podem ver que quanto mais eu Caio pra dentro da animação Estou se preocupando mais com as coisas De animação, propriamente dito Mais meu desenho vai ficando half Ó, isso aqui já é meio que o suficiente Pra eu saber se essa decisão que eu tomei É boa ou não, né? Tendo feito isso Eu posso vir definindo um pouquinho melhor as coisas Se eu quiser, arrumando principalmente um pouquinho de proporção e tal Dá pra ver que ele ficou um pouquinho fora da proporção Não que eu esteja 100% preocupado com o model agora, né? Porque não tem nem animação aqui ainda Não dá pra me preocupar com o model Mas pelo menos ajeitar um pouco, né? Pra não ter muito trabalho depois Pra fazer um pouco mais a ponte Entre o rough animation e o tie-down Quando eu for fazer o tie-down, né? Então eu costumo fazer assim Eu marco bem rápido mesmo Eu gosto muito de trabalhar com a borracha com a opacidade Até no digital Né? Porque simula um limpa-tipos Pra quem já animou tradicionalmente Ou trabalha com ilustração tradicionalmente, né? Simula um limpa-tipos, né? E agora eu vou garantindo que as coisas tenham energia o suficiente, né? E agora eu vou garantindo que as coisas tenham energia o suficiente, né? Não é nem pra limpar, né? Isso que eu tô fazendo, é Só pra organizar um pouco as coisas Lógico que acaba limpando, né? Naturalmente, mas Não é o objetivo central aqui, não Não é o objetivo central aqui, não Sempre flipando, né? Que é uma coisa que muitos animadores atualmente perderam o costume, né? De animar flipando, né? Não é o objetivo central aqui, não é o objetivo central aqui, né? Não é o objetivo central aqui, né? Angulo de mão, essas coisas todas eu vou resolvendo daqui a pouco Não tenho total certeza ainda, né? E agora eu vou garantindo que as coisas tenham energia o suficiente, né? E agora eu vou garantindo que as coisas tenham energia o suficiente, né? E agora eu vou garantindo que as coisas tenham energia o suficiente, né? E agora eu vou garantindo que as coisas tenham energia o suficiente, né? E agora eu vou garantindo que as coisas tenham energia o suficiente, né? E agora eu vou garantir que as coisas tenham energia o suficiente, né? E agora eu vou garantir que as coisas tenham energia o suficiente, né? E agora eu vou garantir que as coisas tenham energia o suficiente, né? E agora eu vou garantir que as coisas tenham energia o suficiente, né? E agora eu vou garantir que as coisas tenham energia o suficiente, né? E agora eu vou garantir que as coisas tenham energia o suficiente, né? E agora eu vou garantir que as coisas tenham energia o suficiente, né? Eu não tento resolver assim de maneira precipitada, não. Eu vou continuar um pouco a cena, e aí, se eu perceber que os outros fênis me contaram um pouco qual é a solução que eu estava em dúvida, eu volto. Por exemplo, só para dar uma humanizada aqui na live também, né? E não ficar parecendo assim que é um negócio robótico, que você tem total certeza de tudo que está fazendo, né? Então, por exemplo, esse braço aqui, eu não tenho total certeza do quanto ele funciona ainda, né? Eu até poderia ajustar esse braço aqui, por exemplo. Deixar um pouquinho mais dobrado. Para viabilizar esse daqui, não precisa fazer tão esticado assim, né? Tak porque ele tem muita atenção. Deixar ele vem aqui. Deixar ele vem aí! Deixar ele vem! Deixar ele vem aqui! esse ângulo de cabeça também, a gente vê se ele está funcionando beleza, então fiz aqui o down acho que esse aqui já funciona bem o suficiente proporção por enquanto não vai ficar 100% mesmo porque tem muita coisa de animação para se preocupar beleza, tendo feito o down eu vou fazer o passing position que no caso do run cycle ele já é o máximo do pé atrás no chão no caso do walk cycle, por exemplo não é o máximo do pé atrás no chão é o pé ainda no meio só que como o run cycle tem mais energia e é mais rápido normalmente a gente já coloca o pé no máximo lá atrás que é aquele ponto antes do pé sair do chão então já vou fazer ele vou fazer uma gambiarrinha digital aqui o bom do digital é isso, ele viabiliza você consertar algumas coisas tipo o tamanho e tal de maneira meio fácil no tradicional teria que desenhar de novo o bom de desenhar de novo é que você está treinando e diminuindo com uma ferramenta você não está treinando mas tudo tem seus prós e contras podem ir formulando perguntas aí em relação ao assunto que vocês quiserem e aí a gente já faz uma sessãozinha de perguntas e respostas aí em breve vamos lá vou fazer então o passing position vou marcar mais rápido ainda às vezes quando a gente está falando a gente não fica 100% confortável mas eu quando estou desenhando eu toquei Obrigado. Quando eu estou desenhando 100% concentrado, eu trabalho ainda mais rápido do que isso que eu estou trabalhando aqui, do que vocês estão vendo. Obrigado. 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 Aqui, ó. Tendo marcado isso aqui, já me serve, já. Aqui eu já sei se isso vai dar certo ou não. E pode ver que eu estou flipando sempre para frente. É esse senso que eu não gosto de perder, de flipar straight ahead, sabe? Aí, a hora que eu for chegando perto do outro contact, eu começo a ver o vínculo entre eles, mas eu quero flipar para frente. Isso é uma coisa que o animador nunca pode perder, na minha opinião, mesmo que ele trabalhe pose-to-pose em determinadas fases. A animação precisa, em algum momento, funcionar e esperar a head. Vou até desligar o Uniskin aqui, ó. Aí, fazer o mesmo esquema, clarear tudo. Opa! 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 Obrigado. Você vê, não é nem para limpar o desenho que eu estou fazendo isso, é só para organizar as coisas um pouco, organizar no sentido de corrigir a cena. Obrigado. Olha, esse pezinho é um típico pezinho que está me trazendo uma dúvida, se eu ponho ele em drag, assim, para baixo, ou se eu forço ele para já vir para cima, como se ele estivesse contraído mesmo. Eu vou fazer a escolha de deixar mais mole inicialmente, essa é uma coisa importante na minha animação, muitas vezes a decisão, a melhor decisão não é a decisão do melhor desenho, o desenho mais bonito, né? Então, eu vou escolher deixar mais mole, inicialmente, que seria colocar aqui o drag, né? E aí, depois, eu ajeito, né? E aí, depois, eu ajeito, né? E aí, depois, eu ajeito, né? Essa mão daria para eu colocar bastante drag aqui também. E aí, depois, eu vou colocar bastante drag aqui também. E aí, depois, eu vou colocar bastante drag aqui também. E aí, depois, eu vou colocar bastante drag aqui também. Vê como eu estou fazendo escolhas Para animação Não para o desenho Propriamente dito Já desencanei do cabelo Porque não vou animar Follow through agora Acho que está ok E sempre flipando esse trilha red Tá? Beleza Vou dar um save aqui Para responder algumas perguntas Daí eu já continuo Rafiando para ver se a gente consegue Terminar Deixa eu dar uma olhada Nas perguntas aqui Vou pegar umas duas agora Daí eu volto a animar ImerClick Eu poderia montar um portfólio de animação 2D Focando somente no movimento Sem a lineart bonitinha Se for um portfólio de animação 2D Voltada para a full animation Sim Você pode ver que o portfólio de full animation Da maioria dos animadores 2D É como era normalmente Como hoje em dia tem muito job Em animação cutout A cara dos portfólios mudaram um pouco Se bem que essa fase também De ter apenas cutout Também eu já vejo ela passando Acho que cada vez mais Não vai importar muito Qual técnica a animação está sendo feita Desde que seja feita Porque tem muito mercado Com a entrada de empresas Como a Netflix Por exemplo No mercado A demanda é tão grande Que a impressão que dá É que está uma Uma postura assim Vamos produzir Sabe? Seja 2D 2D cutout Stop motion 3D Quantos D vocês quiserem Mas produza Porque tem Tem consumo As pessoas estão querendo consumir Essas séries da Netflix E tudo mais Então a gente vê hoje em dia Tanto para feature film Quanto para série A gente vê produções Que tem estilos específicos Fazendo sucesso Então acho que sim Mas claro Se você apresentar Um portfólio muito Raph demais Começa a soar um pouco Bagunçado também Então seria legal Que pelo menos Você fizesse o tie down Que é uma arrematada Nesse Raph Que é uma limpada No Raph Mas não precisa ser Um line art Tipo o que a gente chama Em animação de clean up Não precisa ser o clean up O animador 2D full Normalmente não é nem quem faz O clean up do seu próprio trabalho Mas também que seja assim Organizadinho Acho que no nível que está aqui Esses desenhos são do Tony Futili No nível que está aqui Esses desenhos do Tony Futili Nesse pose sheet Aqui está ótimo Seria um passo a mais Aqui do meu Raph Beleza? O Vitor Salles Que dicas E o que você Argumenta Para quem está começando A aprender animação agora? Bom O início De tudo Vitor É difícil De qualquer tipo de arte É difícil De animação É super difícil Porque tem um monte De coisa para aprender Então se está começando A aprender agora Eu só indico Que vá atrás Ou de um bom curso Ou dos conceitos Inclusive eu ia falar Para vocês Que agora em julho Vai ter um workshop De animação Online presencial Na ICS E é um bom lugar Para começar Um workshop Muitas vezes Mas é só o start inicial É só para dar um direcionamento Depois Você precisa Ou atrás de um bom curso Ou atrás de bons livros Para aprender os fundamentos Da animação Não tem como Muitos artistas pulam Essa fase Mas não tem como Burlar essa parte A arte não permite Que a gente Pule Que a gente deixe Essa lacuna A gente precisa aprender Os princípios De animação Todos Que não são só os 12 Que vendem para a gente A animação tem muito mais Para aprender Do que isso Então tem que aprender Esses princípios todos O quanto antes E o quanto antes Não quer dizer Que seja rápido também O quanto antes Vai variar aí Alguns anos Dois, três, quatro anos Não sei Mas o quanto antes Vocês estiverem dominando Ou você estiver dominando Esses princípios Já dá para começar A montar o portfólio Já dá para ir pegando Os primeiros trabalhinhos E tal Até que se Possa se estabilizar um pouco Para continuar estudando De maneira mais aprofundada Mas a animação Se tornar animador É isso Acho que é artista De uma forma geral Você começa a estudar hoje Para não parar nunca Então basicamente Vai atrás de bons cursos Mas garanta que seja bom Peça para olhar O trabalho do professor Faça perguntas técnicas Para o professor Compare o trabalho do professor Com os melhores artistas Do meio E se você não achar bom Não faça o curso Porque o que mais tem no Brasil É o curso de animação ruim Outra coisa também É Bons livros Tem muito livro Toma cuidado Com a quantidade de conteúdo Que você encontra na internet Porque não só você vai Mesclar conteúdos ótimos Com conteúdos ruins E no início Não sabe discernir muito bem isso Quanto também Já está aprovado Que essa quantidade excessiva De conteúdo Vai adoentando a pessoa Então tome cuidado com isso Porque Não é legal Baixar 160 tutoriais E não aprender Com nenhum deles É melhor você Perguntar Para pessoas Da sua confiança Quais materiais São realmente bons Realmente bons Dos melhores Que a gente encontra por aí Seja num curso Seja na internet E pega só aqueles materiais Né Um, dois cursos E se dedica Constantemente Ao longo dos anos Aquilo Tá Basicamente é isso Não tem atalho Não tem segredo E é muito importante Para você julgar também Se realmente Você quer ser animador Né Quando você vê A quantidade de estudo Que é necessário A quantidade de trabalho Que é necessário Vale a pena se perguntar Eu estou disposto Né A dedicar a minha vida A isso Porque é uma vida Dedicada Tá É E mais uma pergunta Só agora Depois eu vou voltar A desenhar E daqui uns 15 20 minutos A gente faz outra Tá Que tipo de trabalho Você consegue Fazendo full animation Nossa Hoje em dia Cada vez mais Animação De todas as formas Né É importante saber Que full animation É meio independente Da técnica Você pode fazer Full animation 3D Você pode fazer Full animation 2D Pode fazer Full animation Stop motion Né Então assim O que eu percebo Cada vez mais É que aquele boom Ou aquela ideia De que apenas Uma técnica Que a animação Vai prevalecer Já vem passando isso Cada vez mais Então se você for bom E tiver conhecimento Depois É mais uma questão De se adaptando Ao estilo E ao software E a ferramenta Usada naquele estúdio Do que o contrário Disso Que é achar Que se tornar animador É aprender um software Né E vai ser jogado Na produção Pra mexer no software E provavelmente Não vai conseguir Fazer o trabalho Bem o suficiente Né É Sabe Recentemente Aconteceu isso A gente recebeu Na ICS Dois conhecidos Meus Que trabalham No estúdio JTX Media No Canadá E ele tava Pra fazer Entrevista Com os alunos E com ex-alunos Né E ele tava Apontando pra gente Como tá difícil De achar o profissional Que tenha esse skill De animador Que é conhecimento Técnico e teórico Porque profissional Que mexe em software Tem um monte Só que Não sabe animar Né Ou não anima Bem o suficiente Né Então Eu acho que O início de tudo Você se torna um animador Com a mentalidade De um bom animador Aprendendo tudo O que precisa saber Pra animar de verdade Pra encarar essa responsa Né De tá lá Com a folha em branco Ou com o puppet lá parado Seja o que for E animar Com todos os princípios Bem aplicados Né Dentro do briefing Uma cena que tenha Apelo visual Que tenha Lógica na sequência Tudo que um animador Precisa fazer Né Sabendo isso Depois o que menos importa É qual ferramenta Você vai usar Pra fazer isso Isso aí você gasta Poucos meses Pra aprender Você pega dois meses Aprende um software aqui Pega outros dois meses Aprende sabe E é mais disposição Em se adequar Do que Aprender Propriamente dito Tá Então Sabendo full animation Basicamente Você tem A faca e o queijo Na mão Você vai pra onde Você quiser Essa mentalidade Inclusive Que eu Vendo no curso Se você se tornar Um animador Depois aprender Um software Pra se adequar As produções Que estão aparecendo No momento É muito mais fácil Beleza? Além de todo Skill Que a animação Traz pra desenho Traz pra pose Traz pra gesture Drawing Traz pra tudo Que é necessário Pra percepção Pra senso de espaço Senso de movimento Senso de tempo Te traz uma certa Musicalidade Inclusive São tantos skills Mas tantos skills Que o animador desenvolve Você se torna Um artista Muito completo Por causa disso Beleza? Então Eu vou fechar agora A sessãozinha aqui De perguntas e respostas Vou voltar a desenhar Daqui 15 minutos De novo Eu volto com outras Perguntas Beleza? Vocês podem fazer Perguntas mais técnicas Se vocês quiserem Também, né? Se quiser tirar Alguma dúvida Em relação ao workshop Que vai ter agora Em julho Que eu comentei Também pode tirar Vou dar uma ajeitadinha Aqui E já vamos Pro up Né? Uma coisa também Que um animador Precisa ter E ajuda muito É ganho de percepção Percepção Esse olho comparativo Né? Esse olho que compara Proporções Esse olho que compara Distâncias Que compara Tamanhos Que compara Ângulos Né? Isso serve Para tudo Em arte Você melhora Como artista Depois sua arte Melhora Nunca o contrário Disso, né? Beleza Vamos lá Pro up Eu tô animando Tudo Com ones Aqui, ó De um em um Mas depois Provavelmente Fique on tools Essa cena Né? Um run cycle Normalmente Costuma funcionar On tools Com intervalos On ones Né? Ou até On trees Com intervalos On ones Vai ficar um pouco Mais lento Mas funciona E hoje em dia Até tem algumas exceções Hoje em dia O pessoal até anima On tools Sem intervalos On ones Né? Anima às vezes Até on ones Sem intervalos Hoje em dia Tem umas variantes Aí Em todos os aspectos Assim, sabe? Bom, vamos lá Só que tem que saber Fazer, né? Por exemplo Fazer um run cycle Onde os keyframes Estão on ones Sem intervalo No meio Não é fácil Tem que saber Posicionar muito Bem os desenhos Além de posicionar Os desenhos Esse carinha Aqui Pode ser Um tiquinho Mais pra trás Um tiquinho Menor Facilidade do digital É essa aqui, né? Beleza Aí o up, né? Mesmo esquema Vou marcar bem rápido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então só posicionar as coisas no espaço Tá vendo? Não é algo que tem a ver com desenho agora Ó, aí você faz Normalmente a gente faz o próximo frame Já vê a necessidade de mudar Mudar o anterior, sabe? E aí Isso também é uma experiência Que a gente vai ganhando Conforme o tempo, né? E pra vocês verem como a animação Tem que funcionar Esse tour da head mesmo Não tem jeito, né? Essa ideia de ficar fazendo keys E colocando desenhos no meio Falo pra você Quase todo mundo no Brasil Ensina assim Né? E até fora do Brasil Isso ainda não funciona Eu falo De coisas que eu ouvi Assim De alguns dos melhores animadores do mundo Como James Baxter Esses caras Eles não animam assim, tá? Isso daí é mais um jeito de ensinar Quem não sabe nada Porque aí Consegue aprender alguma coisa, né? Consegue um resultado Mas tem que aprender A animar a straight ahead Só que não é straight ahead Desde o início, né? E também não é straight ahead On ones Nem on twos Muitas vezes Às vezes você tá fazendo Straight ahead On fours Talvez On six Mas o que importa É ter esse senso De ir pra frente Com o desenho E ter certeza De que ele funciona, né? Esse frame Eu acho que falta um pouquinho De força nele Agora que eu fiz esse frame aqui Bem half Só posicionei mais ou menos As coisas Ele já me conta Que o anterior Precisa de um pouco mais de força, né? Eu prefiro fazer Esse exemplo Como eu realmente faria Em ficar uma coisa mágica Assim, ilusória Um showzinho, né? Explicar pra vocês Onde eu tô consertando Onde eu tô errando, inclusive Do que Fingir que tá tudo dando certo E não ter aprendizado Nenhum nisso Então aqui, ó Eu acho que esse frame aqui Precisa de mais energia Né? Daqui pra cá Pá! Então eu vou Entre aspas Dar uma puxada Nele, né? Principalmente E ver, ó Só de fazer assim, ó A gente já dá uma resolvida Nesse problema Porque eu tô aumentando O spacing, né? E aí eu vou dar uma Puxada aqui, ó Pode ver que normalmente Eu vou na direção Que eu já tinha encontrado Antes Eu já encontrei O que eu preciso fazer Então agora eu vou exagerar, né? Ó Eu sei que normalmente Eu tenho essa tendência, né? De fazer as coisas Com menos energia Do que precisa normalmente Então já me conhecendo, né? E aí Então Bait stretch Nessa perna aqui E aí 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 Você vê que eu começo a melhorar a animação O desenho vai ficando mais raf Eu priorizo sempre a animação Porque desenho depois de um tempo Você adquire uma certa tranquilidade Que você consegue resolver No início, meus alunos da ICS Tanto do curso presencial quanto do curso online Muitas vezes ficam preocupados demais com o desenho Agora sim, tem mais energia E agora eu vou fazer Aquilo que eu fiz com os outros Foi esse carinha aqui E agora eu vou fazer Desculpa se alguém está mandando mensagem aí Eu não vi Mas é porque eu estou concentrado aqui Logo mais eu já vejo E agora eu vou fazer Obrigado 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 Lógico que a perspectiva é uma característica que dificulta Cada linha que eu ponho nessa fase De ref animation Tem muito mais a ver com viabilizar A animação Do que com o desenho ficar bonito Obrigado 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 Agora Obrigado Obrigado Obrigada Obrigado. A gente tem energia o suficiente, né? Esse é o mais importante. Beleza, ó. E a hora que eu chego... Então, eu vim aqui para... E cheguei no meu outro contexto, né? A hora que eu chego no meu contact... Isso aqui é uma dica de ouro, hein? E tem gente que pagaria caro para receber essa dica. A hora que eu chego no meu próximo contact, que está fazendo aqui a função de um keyframe ou de um store telling, depende de como você quer chamar, eu não simplesmente deixo ele como estava, como quem enfiou desenhos no meio e espera que funcione com um desenho que foi feito horas antes, sabe? Muito antes. Então, eu chego nele e corrijo ele de acordo com a animação que eu venho fazendo até aqui. Né? Eu decidi fazer bastante mudança de linha de ação e pode ser que isso me ferre, mas vamos continuar, né? O animador precisa ter um pouco de fé também, assim, às vezes. Porque, olha, eu falo, precisa muita coisa para pensar. Então, aqui, eu vou ajeitar algumas coisas, como o giro do tórax, o pé, que não está fazendo sentido, né? Essa perna até que está legal, faz sentido, a cabeça também está muito próxima do ideal. Né? Estou fazendo o pescocinho dele esticar aqui um pouco, né? Né? Vou aproveitar aqui para dar um stretch no corpo. Que não tinha, né? Porque não tem como você pensar muito nos stretch. Você não tem nenhum frame para comparar, né? Né? Porque ali é a hora de dar o stretch, né? Então... Então... Fazer o que a gente chama de drag, né? O pé. E tem muita técnica rolando aqui na minha cabeça para conseguir fazer isso. Só que hoje a ideia não é... Falar da parte técnica, né? Fazer o stretch nessa perna também. Prefiro fazer mais exagerado. Por mais que fique um pouco absurdo no início, assim. Porque depois, na hora de definir o desenho, é muito fácil voltar. Acaba voltando naturalmente, sem a gente querer. Então... Então... Gosto muito de usar formas bem simples, assim, para posicionar as coisas. Só bolinhas, ovais, né? Isso é uma coisa que a gente vê o pessoal ensinando por aí. De animar shapes simples. Só que... Isso que eu estou fazendo vai além de animar shapes simples. Porque shapes simples, muitas vezes, até para animar, tornam-se complexos. Sei lá, você vai animar um shape de uma cabeça, né? Assim, por exemplo. Né? Isso aqui é complexo demais para animar, muitas vezes, né? Então... Por mais simples que o shape seja, para desenhar... Para animar, é melhor que fosse mais simples ainda. Como se fosse só uma... Bolinha, uma oval. Depois, a gente desenha. Depois, a gente desenha. Arrumando um braço que eu mexi no primeiro contact, de acordo. Ó, tá vendo? Nessas horas eu dou uma comparada, ó. Nessas horas eu falo, opa, vou dar uma mexida aqui para garantir que esteja correto. Mas só isso. Não é uma encanação enorme que fique correto, nada disso. Sabe? Não é uma preocupação doentia de fazer as coisas tecnicamente certas. Isso daí é preocupação de iniciante. Né? Então, se um iniciante puder começar já livre dessa preocupação, melhor. No início, as coisas vão sair errado. Não tem como. Você pode se preocupar o quanto você quiser, que vai continuar saindo errado. Tem que passar essa fase, né? Dominar essa fase. Olha como vai funcionando esse trade ahead, né? Beleza. Aí, só vou fazer o outro down. Agora sim, dá para começar a usar uns truques do digital. No tradicional, também dá para usar esses truques, né? É só para ir mais rápido, né? Isso aqui. E que também garante um pouco, claro. Garante um pouco o quão correto fica a cena, né? Que é fazer o seguinte. A gente pega, por exemplo, o down aqui, ó. Copia ele. Cola aqui. E aí, eu tenho exatamente o posicionamento do down que eu fiz para o outro, né? Se flipar rápido, até parece que está... Que a animação está funcionando, está vendo? Vamos jogar esse aqui um pouquinho mais para frente. E aí, eu vou deletar estar aqui. Pegue ele de novo aqui. E aí, o que eu faço? Mesmo esquema. Eu apago ele. E aí, eu vou deletar estar aqui. Inverto agora, braços, ombro, tilt, né? Twist de braços, ombros. Inverto ele completamente, né? Mas serve como base, já. Isso aqui é só para facilitar o trabalho, né? Então, eu estava torcido para lá. Obrigado. Vou desenhar um pouquinho mais para cima. Vocês veem, eu desenho de um jeito que eu estou meio livre para ir mudando as coisas o tempo inteiro. Mesmo que a mão vire uma bagunça, assim, se vocês pegam para estudar bons animadores da história, o pessoal anda estudando muito o que vem sendo feito de, sei lá, 10 anos para cá, quando muito provavelmente alguns dos melhores animadores que já estiveram por aqui são de muito antes disso, né? Que davam valor para coisas que são de importância enorme e a gente já estava esquecendo e deixando de dar valor, né? Então você pega, por exemplo... Não estou querendo dizer que não tem animador bom hoje, não. Não é isso, tá? Não sou esse tipo de puritano... Só estou querendo dizer que... Tem muito para aprender, por exemplo, com os Nine Old Mans da Disney, né? Tem muito para aprender também com animadores japoneses, não só de agora, mas... Então, para expandir um pouco mais o olhar, né? Então... Não ficar... Não ser alguém imitado, né? Nesse aspecto. Nesse aspecto. Eu não sei. Nesse aspecto. E aí? Obrigado. Obrigado. Eu vou mudando as coisas de lugar até que eu encontre... Nessa fase, principalmente cabeça, assim, acho que tem que bater no lugar certo, porque senão fica parecendo um andar ou um correr, né, e os dois lados não se equivalem, isso é estranho, né, pra animação, no caso, né. Ainda mais por ser ciclo, fica um erro repetitivo. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto